A paz do Senhor a todos, nossos irmãos que estão nos assistindo pela live, gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo segundo o mandato de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, nesse domingo que estamos reunidos para te prestar este culto, aviva a tua palavra em nossos corações com relação a essa importante esfera da vida cristã que é a família, que é especialmente os pais, com o compromisso de levar os seus filhos à fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Paulo era pai de Timóteo? Sim ou não? Aqui ele está falando, meu verdadeiro filho na fé. se você abrir a Bíblia em Atos, capítulo 16, nós vemos essa informação, e chegou 16.1, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, logo, Paulo se intitula pai de Timóteo, por que ele faz isso? Essa é uma questão para nós que estamos aqui nessa noite, e como já foi dito anteriormente, um dia em que se comemora o dia dos pais, é importante refletir nesse aspecto familiar, porque ganhamos a salvação de graça através do Senhor Jesus Cristo, e nós, em segundo plano, a coisa mais importante que nós podemos aferir e entender é a questão da família. A questão da vida cristã, dos princípios que a Bíblia coloca como pilares do bem-estar do ser humano é a família. foi Deus que formou a primeira família, foi Deus que formou os primeiros pais, logo, Deus tem interesse na família e nós também devemos demonstrar esse interesse pelos princípios da palavra do Senhor para nortear o nosso comportamento aqui na terra. Como é importante, quando uma criança nasce num lar cristão, ela vai ter bastante instruções de seus pais em guiar no caminho do Senhor, mesmo que ela se ausente do caminho do Senhor, aquelas sementes que foram jogadas, plantadas nesses corações, existe uma promessa. ensina a criança no caminho que deve andar, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for grande, ela não se desviará destes caminhos. Temos que investir nos nossos filhos e nós temos essa responsabilidade nessa geração que fazemos parte. Talvez você não tenha tido um pai cristão, evangélico, ou às vezes nem tinha, não tenha conhecimento nem de seu pai, mas nós podemos ver na história registrada na palavra do Senhor, por exemplo, no caso de Abraão, que é considerado o pai da fé. E ele tinha uma paternidade que era totalmente contrária, apóstata, idolatra de seu pai, mas quando ele foi chamado por Deus e veio à terra que Deus tinha estabelecido, lá em Gênesis capítulo 12 fala que a partir dele seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão é conhecido como pai da fé e aqui nesse caso nós podemos ver isso com relação a Timóteo, o tratamento que Paulo fazia para Timóteo, nesse aspecto tão íntimo de uma filiação paternal. se você não tem, e principalmente os que estão me ouvindo através dessa live, não tem uma filiação de um mentor, de um patriarca, podemos assim dizer, que abraçou a fé, essa fé pode começar por você. Você pode fazer a diferença para aqueles que vão vir da sua descendência. Então nós vemos na Bíblia Abraão, Isaac e Jacó. E depois nós vemos os seus doze filhos e o livro de Gênesis, o livro das primeiras coisas da criação de Deus e dos primeiros personagens, que é tão importante, que vai marcar todas as escrituras, elas nos falam desses quatro personagens. Três eu já citei. Quem seria esse quarto? Alguém pode arriscar? José. Uma das maiores partes dedicadas do Gênesis está na pessoa de José, da importância de José. Mas, de tudo aquilo que ele passou desde os seus 17 anos, primeiro, aquela fase dos 17 anos, depois, 13 anos de provações, e quando ele chegou aos 30 anos, me parece que ele morreu com mais de 100 anos, nós vemos aqui um modelo de como a ação de Deus na vida de uma pessoa faz uma grande diferença. Mas nós vemos que, nessa vida de José, a importância de Abraão, de Isaac e de Jacó, deixando um legado espiritual, um legado de fé na vida deste moço. E se você, como eu já disse, não tem algum histórico na sua família, você pode ser um que Deus quer usar para iniciar essa filiação espiritual a partir de você. Amém? Isso que nós podemos compreender na palavra do Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Isso é como que, refletindo nessa mensagem, vendo o contexto da minha experiência pessoal sendo filho de um homem que praticamente com 12 anos abraçou a fé, ninguém da sua família, e era uma família grande, falando do meu pai, pastor Natanael, moravam aos quatro anos perdeu seu pai eletricista na ocasião, sua mãe grávida foram morar de favor na casa dos seus avós e com 12 anos ele abraçou a fé e a partir dele Deus fez uma grande obra. Por quê? Porque ele iniciou essa carreira de fé. Ele foi como se fosse um patriarca da fé não só na família física mas também posso dizer com bastante segurança numa família espiritual porque deixou uma filiação através não de palavras mas de ações porque as ações elas falam mais do que as palavras no convívio familiar é assim não adianta você ficar falando para o seu filho isso, isso, isso e você fazer totalmente o contrário seu filho sua filha vai observar as suas ações então o que me chamou é lógico que é Deus que age é o Espírito Santo que age na nossa vida mas a ponte a isca que Deus usou para a minha volta ou a minha entrega ao Evangelho realmente foi a figura do meu pai porque quanto mais se andava longe dos caminhos de Deus mais a figura vinha na sua mente daquele homem de Deus e Deus vai deixando com que abismos possam ser abertos na nossa desobediência e vai chegando uma hora que esses abismos são tão profundos que aí você faz que nem o filho pródigo realmente colhi coisas amargas a única esperança para mim é pegar na corda na salvação que Cristo pode me oferecer e realmente tentar sair desse poço desse abismo que o pecado traz como consequência de um filho rebelde e isso acontece nas nossas vidas quando nós podemos recomeçar uma vida de comunhão com Deus e assim Deus vai nos abençoando não é algo que muitas das vezes é imediato tem muitas pessoas que são imediatistas mas nós temos que plantar nós temos que saber adubar nós temos que saber tratar como alguém trata de uma planta tem que ser algo diário para depois mais para frente no tempo de Deus nós colhermos os frutos tem pessoas que já querem colher os frutos antes de plantar isso não acontece uma das coisas que na nossa função espiritual que cada um de nós temos e principalmente na função pastoral como Paulo se coloca aqui para Timóteo é a função de pai eu acho esse título muito mais profundo no caso de um pastor o pastor ele tem que ser um verdadeiro pai para acolher as pessoas porque existem filhos e filhas de todos os tipos tem pastor que não quer filho rebelde qual pai que gosta de um filho rebelde mas de vez em quando aparece e o verdadeiro pastor ele tem que ter a prudência a sabedoria a temperança que são os frutos do espírito assim também é com relação ao nosso relacionamento quando os nossos filhos estão sobre a nossa guarda sobre o nosso teto temos que ter a prudência a sabedoria para poder orientar até eles chegarem a uma maturidade algumas vezes na vida cristã já me chamaram de pai o meu próprio pai algumas vezes ele me chamou de pai vocês vejam por exemplo o caso de Eliseu chamava Elias meu pai meu pai flechas se lembrando do exemplo do profeta Elias da importância da mentoria que Elias produziu nesse seu discípulo que foi Eliseu assim nós estamos como que numa prova de revezamento não sei se você já foi atleta e já participou de um revezamento na minha adolescência eu fui nadador do Saldanha existia uma prova que era quatro nadadores e vários clubes e geralmente se colocava os dois melhores um na saída para abrir uma distância dos outros competidores e o último que era aquele que tinha o melhor tempo nós como povo do senhor estamos participando de um revezamento espiritual cada um de nós Deus conta com as suas aptidões com os seus treinamentos com o seu envolvimento na obra para que realmente nós possamos alcançar o prêmio da coroa incorruptível como Paulo pode dizer lá para Timóteo esse mesmo Timóteo em segunda Timóteo 4 combati o bom combate completei a carreira guardei a fé só me resta a coroa de justiça que dará a mim e a todos os que amam a sua volta você é um participante você é um comissionado para fazer parte desta competição se você principalmente que é pai que tem filhos que tem responsabilidades com uma geração que vai vir essa geração ela deve continuar com aquilo que nós aprendemos com outros pais na fé que nós pudermos ter e esses pais na fé eles devem ser honrados êxodo capítulo 20 versículo 12 fala sobre isso vamos entrar na questão do sábado aqui mas os dez mandamentos estão ali uma configuração de uma espécie de constituição que Deus deixou para a nação de Israel e que o Senhor Jesus depois pode dizer a respeito dos dois principais mandamentos amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua força de todo teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo mas ali está dizendo honra o teu pai e a tua mãe para que se prologue os seus dias na terra e essa essa honraria ela é repetida nos ensinos do novo testamento se nós abrirmos as nossas bíblias por exemplo em efésios que já foi lido nessa noite capítulo 6 depois do que o apóstolo Paulo ele fala de algo de doutrina tão importante nessa epístola aos efésios que é a epístola dos lugares celestiais em Cristo Jesus é o clímax do clímax é o ápice de uma vida cristã que todo cristão deveria conhecer bem essas epístolas de Paulo ele dá toda uma doutrina e depois ele entra na prática e na prática ele vai falar do que? ele vai falar do casamento do relacionamento conjugal que os maridos as mulheres devem ser submissas e os maridos devem amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja e depois ele vai falar dos pais e esse versículo primeiro de efésios ele fala não dos pais no sentido marido pai e mãe mas ele fala do para os pais são os homens são os progenitores e ele fala para os filhos honrarem os pais abra comigo efésios capítulo 6 vós filhos sede obedientes a vossos pais no senhor porque isso é justo honra teu pai a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos mas criai-os na doutrina e a demonstração do senhor uma responsabilidade para cada pai que tem uma vida com Cristo passarem para os seus filhos e a grande transição que Paulo fala nessa epístola está no capítulo 5 versículo 18 que diz lá e não vos embriagueis com o vinho onde a contenta mas enchei-vos do que? do Espírito Santo essa agora é um posicionamento para a vida cristã e da importância que Paulo traz para nós a respeito do nosso relacionamento mais importante neste mundo que é a família e quanto mais a família é piedosa e a família tem os princípios bíblicos morais da palavra do senhor mais ela vai influenciar a vida da igreja e mais ela vai influenciar a nossa sociedade já ouvimos nessa noite como está a nossa sociedade hoje esses valores são menosprezados Romanos capítulo 1 a partir do versículo 18 Paulo faz uma descrição de como é era aquela sociedade há mais de dois mil anos atrás e na sua humanidade ela não melhorou porque não melhorou por causa da ciência mas a ciência avançou a educação de uma certa forma avançou mas a natureza pecaminosa continua a mesma coisa apenas uma transformação interior que somente Jesus pode dar para uma pessoa pode transformar a pessoa a sua família e a sociedade em que ela vive porque se não for assim não existe esperança e uma das características que Paulo coloca lá em Romanos capítulo 1 depois você pode ler em casa com calma é desobedientes a pais e mães um cristão que nasceu de novo mesmo que ele tenha um pai ou uma mãe ímpia ele deve honrar ele deve obedecer porque isso é um mandamento e isso é repetitivo próprio Paulo escrevendo para Timóteo que haveriam tempos difíceis pessoas arrogantes soberbas ambiciosas e pessoas desobedientes a paz e mães esta é a sociedade que nós estamos vivendo uma sociedade que para a geração de vocês que são mais jovens vocês vão enfrentar uma pressão e uma oposição cada vez mais nos valores bíblicos e se vocês não tomarem cuidados vocês que vão ter filhos isso vai vir como uma alavanche como uma explosão cada vez maior sobre a família que vocês estão constituindo por isso Paulo deixa essa observação e aqui três pontos importantes que nós podemos ver a natureza quando você olha para o reino animal o que que você vê o cuidado que os animais tem com as suas crias a proteção a segurança que os animais tem com aquela cria que começou a andar que ainda tropeça assim também somos nós para os nossos filhos a proteção ver que o filho agora está andando com segurança já tem uma autonomia já tem uma independência mas enquanto isso não ocorre nós que somos pais temos que segurar no braço do nosso filho para que ele possa ser conduzido até que ele realmente encontre e aí ele vai embora e aí ele vai também construir uma outra família outros filhos e assim Deus disse também através da lei honra o teu pai a tua mãe e principalmente Deus deu através da graça algo que nós não merecíamos mas através do poder de Deus na vida do sacrifício vicário expiatório que Jesus realizou na cruz do calvário essa graça invade o nosso coração e nós agora estamos na plenitude do Espírito Santo então você honrar o seu pai você faz isso com alegria você não precisa fazer isso por obrigação mas agora você entende pelo Espírito Santo de Deus que você quer honrar e isso é muito importante porque Paulo diz assim no Senhor no Senhor não é algo imposto mas é algo que se você está em Cristo você vai honrar o seu pai a sua mãe e vamos abrir também um parêntese e colocar aqueles que estão como verdadeiros pais espirituais para nós quando aqueles que nos procuram para falarem de algum assunto íntimo das suas vidas para poderem tomar uma posição num momento difícil das suas vidas você pode contar essa pessoa é um verdadeiro pai espiritual para mim como Paulo tratava Timóteo e com certeza Timóteo tinha essa reciprocidade para com o apóstolo Paulo então a insubmissão é excessiva aliás a vida nova diferente porque isso é justo diz aqui no versículo primeiro desse capítulo seis falando da criação e a vida nova que Cristo dá ela é diferente a insubmissão é excessiva a disciplina e entrou em colapso no casamento e nas relações familiares nós podemos ver isso claramente nas nossas escolas se você tem algum relacionamento com professoras e mais professoras hoje existem lugares que as professoras não querem nem mais ir de tanta insubmissão que é um reflexo da família da educação que essas crianças recebem em casa insubmissas e vão ser insubmissas em todos os seus relacionamentos não respeitam ninguém haja visto nesse período que nós estamos vivendo notícias de baladas isso tudo é uma insubmissão isso tudo é um reflexo da nossa sociedade como um todo principalmente nesse sentido familiar dos pais Paulo estava dizendo para aqueles cristãos que vinham do paganismo orientando-os de como deveria ser a vida cristã assim também nós recebemos essa instrução como diz aqui honra o teu pai a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra no tempo do senhor jesus cristo o senhor jesus também passou por essa situação em mateus capítulo 15 existe um momento que é relatado que muitos filhos não assistiam seus pais quando eles estavam mais idosos porque não queriam gastar dinheiro com seus pais e eles usavam de uma desculpa chamada corbã que era uma oferta ao templo a casa de deus e o senhor reparou esse deslize que eles faziam e o senhor não aceitou essa desculpa e o senhor enfatizou que eles deveriam primeiro lugar honrar os seus pais ajudar os seus pais e nós irmãos quando honramos vai acontecer o que diz aqui a palavra para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra quando nossos pais falecem nós podemos receber uma herança herança as heranças tangíveis e as heranças intangíveis qual que você prefere no palavrear da justiça e da economia da administração pode ser também colocado como ativos tangíveis e ativos intangíveis o que seria isso meu pai vou dar o exemplo meu meu pai quando faleceu somos em três irmãos ele deixou um automóvel e um apartamento o apartamento até agora não foi vendido essa crise e tudo continua para ser vendido isso são heranças tangíveis heranças que muitas das vezes uma família um pai constrói um patrimônio e aí há uma briga às vezes uma briga muito grande na família para receber aquela herança e às vezes um desavisado de um filho que não tem não conheceu as dificuldades que aquele pai teve ele simplesmente pega aquele dinheiro torra aquele dinheiro vai viajar vai gastar de repente tudo aquilo que foi conquistada numa vida profissional de um pai é desperdiçado isso são heranças ativos tangíveis mas existe a herança intangível a herança intangível são invisíveis são o nome são o que aquela pessoa fez de bom para outras pessoas que aqueles filhos que tem o temor de Deus vão saber que o seu pai deixou uma herança intangível muito maior do que a herança tangível e nós que recebemos essa herança temos que honrar mesmo depois da partida dos nossos pais nós temos que honrar o seu nome o que nós fazemos o que nós contribuímos de positivo vai dar continuidade à memória do nosso pai assim o inverso se nós começarmos a fazer coisas negativas impróprias não configuradas com aquilo que o nosso pai deixou nós vamos destruir esses valores essas heranças intangíveis nós vamos desonrar nós vamos manchar a memória do nosso pai principalmente aqueles que muitas das vezes tem o nome do pai e é colocado filho ou é colocado júnior ou é colocado neto é uma ligação muito grande com o patriarca eu posso dizer como testemunho nesse dia dos pais eu sou muito abençoado pelo nome do meu pai a herança intangível é mil vezes maior do que ele deixou como bens tangíveis neste mundo mesmo no meu trabalho as pessoas me procuram muitos me procuram ainda hoje depois de quatro anos pelo nome do meu pai você é filho do pastor Natanael isso é um privilégio mas é ao mesmo tempo uma grandiosíssima responsabilidade assim nós também somos com Deus Deus nos deixou uma herança intangível que não foi comprada com ouro nem com prata mas foi comprada com o precioso sangue de Jesus Cristo e nós temos que ter um comportamento uma vida cristã que realmente esteja condizente com a pessoa de nosso pai celestial com a pessoa de Jesus Cristo nosso irmão para que honremos e quando nós honramos quando vierem os filhos eles também vão nos honrar eu tenho para concluir dentro ainda desse sermão temático e um tanto que testemunhal podemos assim dizer duas experiências que ficaram na minha memória quando os meus filhos eram menores não menores eram jovens já e nós estávamos num restaurante nós quatro em outra cidade e eu observei que um homem sentado numa outra mesa ficava olhando para nós e daí ele se levantou pediu a conta e foi se retirando e quando ele se retirou ele pediu permissão e disse para mim olha eu te cumprimento te parabenizo pela sua família de ver você o casal com seus filhos meus filhos já eram mais ou menos jovens então isso é muito difícil de a gente ver atualmente isso são frutos irmãos que foram plantados mas você tem que plantar quando é novinho e outra experiência eu tive agora essa semana estava fazendo um procedimento cirúrgico uma mulher e a sua mãe acompanhava e os meus dois filhos estavam na sala comigo me ajudando e quando terminou tanto a mãe como a filha falaram puxa que coisa linda ver o senhor com seus dois filhos isso é algo que nos traz uma alegria que somente Jesus pode proporcionar é uma alegria que não tem preço é uma alegria que você não adianta você dar presente para o seu filho querer fazer tudo o que ele faz o que ele quer não são etapas e mais etapas e mais etapas e mais caminhos e mais caminhos até você receber que isso vem de Deus a gente não fez por merecer é Deus na nossa vida quando você entrega o seu caminho ao senhor confia nele e o mais ele fará então nessa noite você que é pai você tem uma grande responsabilidade você que é avô você tem uma grande responsabilidade você tem que participar é uma missão que Deus nos dá para que o bom nome de Cristo ele possa continuar e essa sociedade tão fora dos padrões de Deus que está sendo aceita desse mundo que quer vir avassoladora contra os padrões da igreja contra os padrões da bíblia nós possamos resistir desse dia mau amém vamos ficar de pé e vamos orar Senhor queremos te agradecer oh pai pela providência de enviar o teu filho Jesus Cristo na cruz do calvário e podemos ver que até os 12 anos ele foi ele foi submisso senhor vemos ali em Lucas capítulo 2 versículo 51 o quanto ele era sujeito aos seus pais e nesse período dos 12 até os 30 anos com certeza ele viveu uma vida submissa aos seus pais nos deixando este grande exemplo e muitos outros exemplos que encontramos na palavra do senhor que o senhor honra aqueles que lhe honram então nessa noite abençoa todos aqueles que tem sobre si a responsabilidade de estarem educando filhos netos pessoas próximas também para nós que somos pastores que temos a responsabilidade sobre esse rebanho que o senhor tem confiado nas nossas mãos que possamos ser exemplos na nossa dedicação o senhor para que outros que o senhor levantar também possam dar continuidade neste revezamento de pessoas ajuda no senhor abre o nosso entendimento nessa fase nesse prisma da vida cristã que é tão importante o relacionamento conjugal como relacionamento familiar abençoa os casais novos que possam criar os seus filhos no temor e no tremor do senhor para que colham frutos como nós graças a Deus temos colhido nesses anos todos de fidelidade ao senhor obrigado por este momento e mais uma vez abençoa todos os pais presentes é a nossa oração em nome do senhor Jesus amém